colega nós estamos enviando mais uma caixa de ovos e essa caixa vai tá saindo de Corumbaíba Goiás e vai para Charguiá do Rio Grande do Sul só que daqui para Goiânia ela vai nesse caminhão do Sedex e a gente tá aqui no correio apostando nela de Goiânia ela vai para Porto Alegre ela ela vai de avião então aqui a caixinha aqui ó e eu já passo comprovando pelo WhatsApp ó vai o valor que foi pago o Sedex já vai comprovar pelo WhatsApp que tá sendo enviado então seria mais isso aí pessoal mas esse vídeo Deus acima de tudo seja louvado